Com a primeira loja fundada em 2009, o grupo Proença Multimarcas vem crescendo e crescendo cada vez mais, se tornando hoje o grupo de lojas que mais vende no sul do país. Uma história de credibilidade e profissionalismo priorizando sempre a qualidade dos carros. Uma das maiores e melhores lojas do país, são mais de 12 anos investindo em novas instalações. Somos três lojas em Curitiba, realizando sonho em todo o território nacional. Nós, aqui da Proença Multimarcas, queremos agradecer a você, amigos e clientes que adquiriram o carro conosco nesse ano de 2021 e que o próximo ano seja de muitas realizações e desejamos um Feliz Natal, e o próximo ano novo a você e a sua família. Seu próximo Semi Novo está aqui.